A última conquista tricolor em cima do esporte foi em 1990. Jogo decisivo no Arruda com quase 60 mil pessoas. Se perdesse no tempo normal, o Santa Cruz ainda teria vantagem do empate na prorrogação para ficar com o título. O lateral glauco do esporte foi preciso na cobrança de falta e fez o gol rubro-negro nos 90 minutos. Na prorrogação, o zagueiro Márcio Alcântara marcou. Mas o assistente Gilson Cordeiro anulou. Ele viu o impedimento no lance que repercute até hoje. Quase no fim, Mazinho encobriu Paulo Vítor e a bola se chocou com o travessão. 0 a 0 e festa do Santa Cruz. Era o vigésimo primeiro título dos tribunais.